Fala de amor é falso Cantar o prazer também Difícil é seguir os passos Brilhar o gluço do rei Jesus Viver na luz Pra Jesus eu tiro o chapéu Ele é meu senhor e eu vou para o céu Adorando 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 e eu vou para o céu Ele é meu senhor e eu vou para o céu Adorando e eu vou para o céu Adorando e eu vou para o céu Adorando e eu vou para o céu Fala de amor é falso Tentar o prazer também Difícil é seguir os passos Brilhar os caminhos do rei Jesus Aleluia A luz Viver na luz Jesus eu tiro o chapéu Ele é meu senhor e eu vou para o céu Adorando e eu vou para o céu Adorando e eu vou para o céu Eu quero viver o robôzinho, eu quero viver o verdadeiro amor Eu olho pras coisas do mundo e vejo que nada dela me seduz É por isso que eu canto e louvo que eu salvou Eu quero ver a luz do rei Jesus Mas Jesus, eu tiro o chapéu, ele é meu senhor e eu vou para o céu 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 Mas Jesus, eu tiro o chapéu, ele é meu senhor e eu vou para o céu 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 Adorando, adorando